A queda de um barranco durante a chuva que caiu em Manaus no início da tarde desta quarta, 19 de janeiro, fez com que a dona de casa, Izete do Rosário, perdesse a residência em que morava há 9 anos, no Beco Itacolami, no Armando Mendes, na zona leste da cidade. Logo após o desabamento do barranco, a defesa civil foi chamada e informou que a casa de Dona Izete seria interditada. Dona Izete e o marido, que estavam dentro da casa, não se feriram no deslizamento de terra. Ela contou como foi o momento da queda do barranco. Eu estava lá em cima assistindo a missa, em homenagem a São José, e quando eu vi aquele barulho, eu corria aqui para baixo, e quando eu olhei, o barranco ia atingir o sabado. Dona Izete, o marido e o filho dela vão passar a noite desta quarta na casa de vizinhos, que estão ajudando na retirada dos móveis da residência condenada pela defesa civil.